Eu tenho só quatro anos, todo dia crescendo, xeretando, sou o Caio Coisas novas para fazer, todo dia brincar, aprendendo, sou o Caio Meu mundo gira descobrindo a cada dia, mamãe e papai iluminando o caminho Crescer não é tão fácil assim, cada dia na vida é uma nova surpresa Caio, Caio, sou o Caio Sou eu!